Bom dia pessoal, mais um hoje, bom dia, desejar bom dia a toda a gente. Olha, eu me perguntito para ficar aqui no ar, por acaso vocês sabem onde é que o homem tem mais carne pendurada? Oh pessoal, se alguém isso souber, olha, que responda, e bom trabalho, que eu vou ver se faço o mesmo. Não sei se me aguento pessoal, pôr-se aí.